É uma área pouquíssima explorada ainda. Quem já atua sabe disso, consegue comparar com as outras profissões, com a profissão que tinha antes de atuar com a ergonomia. Então, é muito pouco explorada ainda. Quando você vê qualquer outra área da saúde, da segurança, da engenharia, são áreas muito exploradas já. Todo mundo conhece, todo mundo atua, todo mundo conhece alguém que atua. Muitas vezes que eu vou me apresentar para alguém, ah, o que você é, o que você faz? Que eu digo que eu sou ergonomista, por exemplo. A maioria das pessoas falam que é a primeira vez que conhece um ergonomista. Que sabe que essa profissão existe. Então, é pouco explorada. E não é porque ela é pouco explorada que ela não é boa, que ela não é positiva de se atuar. Muito pelo contrário. É uma área muito boa, que nos remunera muito bem, só que não está na boca do povo ainda. Como são empresas que contratam, geralmente a gente não atua com o público direto, com as pessoas de forma direta. Isso não está na boca do povo. Agora sim, com a pandemia, muitas pessoas estão nos contratando de forma direta. Pessoas mesmo, não só empresas. Então, isso foi mais difundido na pandemia por conta do home office. Mas ainda assim, não é tão explorada. Então, por não ser uma área tão explorada, vale a pena investir. Por quê? É aquela velha. Quem chega antes, bebe água limpa. Então, não adianta você querer... Não que não adiante, mas é diferente você investir em uma área que está bem saturada, depois que todo mundo conhece, depois que centenas, milhares de pessoas atuam, do que você ser pioneiro ali na sua região, na sua família, na sua cidade, em uma área que está começando na sua região, por exemplo. Então, você vai beber água limpa. Então, é uma área pouco explorada e é um dos motivos de você não ter medo de investir. Até a próxima.